Olá galera, é o Lucas BR falando aqui, trazendo o primeiro vídeo do canal E eu não vou começar com os games ainda, tá? Eu vou primeiro mostrar aqui os meus consoles, galera Sim, vamos começar com o primeiro Esse daqui todo mundo conhece, né? O Xbox 360 Ele tá feita as condições Isso aqui são os adesivos que eu botei nele Aqui temos o Nintendo 64, galera Sim Vocês podem ver aqui, ó, Nintendo 64 É um videogame bem antigo, de fita Ó, podem ver É bem bom Aqui temos o Polystation Ele tem o formato do Playstation 1, mas não é Não se enganem Aqui nós temos o controle do Nintendo Ó, deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o controle do Nintendo, tá? Ele tem três lugares pra segurar Aqui também tem o gatilho Ele tá bem novinho Aqui tem um Game Boyzinho Só que não é aquele de fita É só o normalzinho, aquele de piga Tem outro aqui Aqui temos os controles do Xbox Esse daqui Acho que é o do Kinect Esse daqui tá bem legal E o original Que é o meu Tá em perfeitas condições Ó, deixa eu botar o controle do Nintendo aqui do lado do Nintendo Eu, o meu controle é do Poly Eu aviventei e vou ter que sair pra comprar um outro Eu tenho aqui um controle sem fio do Playstation Tá? Ó, ó Deixa eu mostrar aqui Uma luzinha Muito bom Esse controle ali eu comprei em pelotas Aqui tem o cabinho Que ele encaixa no Play E aí ele liga Os memory cards Bom, o memory cards E aqui tem o controle com fio do Playstation 2 Shhh Aqui nós temos uma fitinha do Nintendo Tá bem velhinha E galera Eu vou dar um cortezinho rápido E já volto Voltei galera Tive uma pequena contratempo ali Mas sim Como eu tava dizendo aqui Eu tenho um joguinho do Nintendo 64 Mills Astrolands É um joguinho de boliche É meio chatinho Vou botar aqui Aí se liga É um joguinho Bem bom Aqui tem os jogos do Poly Poly Station São duas fitas Esses aqui Não são diferentes Vem vários jogos Uma fita Aí é mais diferentizinho E aqui Nós temos os jogos do Playstation 2 Deixa eu mostrar pra vocês Eu não consigo fazer nada Com só uma mão Porque eu tô Uma eu tô segurando a câmera E a outra E eu tô Fazendo as coisas Tem os jogos do Playstation 2 God of War 1 God of War 2 Grand Turismo 4 Killzone É bom esse jogo Recomendo vocês comprarem Blade 2 Splinter Cell Pandora Tomorrow Obscure Motoqueiro Fantasma Também é bom esse jogo Devil May Cry 3 Final Fantasy 12 Não é muito bom Não recomendo Mercenário 2 E McSpend 2 E McSpend 2 Também é bom Mas não acho tão bom Que nem os God of War Deixa eu ver Aqui Tem os jogos de computador Eu tenho só 3 Tenho aqui Rainbow Origins É bem bom Esse joguinho Resident Evil 4 Resident Evil 4 É o melhor Resident Evil Que existe E Spider-Man 2 É bem bom Todos os conteúdos São bons Aqui Eu vou mostrar pra vocês É mais um Dr. Ketops Lindo Aqui Tem alguns joguinhos Do Xbox Do Xbox Aqui Deixa eu abrir a caixinha Aqui pra vocês Obrigado Aqui Assassin's Creed 3 Esse daqui Eu não entendo muito bem a letra Will Man Eu acho que é um joguinho de luta Nunca joguei esse GTA 4 Need for Speed É bom Esse jogo aqui E aqui Tinha o Mortal Kombat Que tá No Xbox Deixa aqui E aqui Vocês estão vendo Uma pilha Dos jogos de Xbox Por exemplo Aqui eu tenho Bomba Pet Superbomba Pet Acho que é um dos mil e doze É bom Castlevania 2 Lord of Shadows Science Room 5 Death of Hell Darksiders 2 A Porta da Morte É Left 4 Dead Também é bom Esse jogo E Eu tenho aqui também Resident Resident Evil Lady Resident Evil Recon City Cabica E aqui Eu tenho mais jogos Tipo Resident Evil 5 Resident Evil 6 Revelations 1 Revelations 2 Skyrim Fear 2 É um joguinho Que a pétala jogava Da mulher louca Aquela Aquela mulher da boca Que ela saca no carro Esse aqui é o 2 Crisis 3, também é bom Hunter Edition Esse aqui é o 2 The Walking Dead Lego Jurassic World É bem legal esse jogo, você pode controlar os dinossauros GTA 4, eu tenho um repetido Eu vou dar pra alguém O outro Deixa eu ver aqui Batman, acho que é o Arkham Asylum Não, esse aqui é o Batman Arkham Origins Batman Arkham City Arkham Asylum Dead Island Também é bom Lego Star Wars Complete Saga Cala tua boca Star Wars Complete Saga Esse jogo aqui Tu pode fazer várias coisas Tu tem 6 episódios Do Star Wars Superman Return Que é o retorno do Superman Tomb Raider Eu acho que é o primeiro Tomb Raider Que saiu Charles Kart É bom também Skate 2 Con The Mad Esse jogo é ruim Esse jogo é ruim É de detetive Não gostei São 2 É um jogo de Para de mexer nas minhas coisas Não tô embora Esse daqui é um jogo de terror Robin É um jogo deяro de jogo Ouro de um E o outro Acho que é male Batman 1 Madagascar 3 Spider-Man o espetacular Spider-Man 2 Rayman, não Monterna Verde Darksiders Rayman Legends também é muito bom esse jogo eu recomendo você comprar, ele é muito épico a música dele me emociona Injustice, esse jogo aqui é um jogo de luta é um joguinho de luta que você joga com todos os personagens da DC Minecraft, como ele conhece Rayman Legends é o primeiro desse daqui, do Legends Lego The Movie, também é bom Silent Hill, Don't Porn é um jogo muito bom recomendo vocês comprarem bom galera essa daqui é só um pouco da minha coleção ainda vai vir o PS Vita e eu acho que o Nintendo Gamecube ou Nintendo Switch eu não sei bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado meu primeiro vídeo no canal não vai ser umas boas qualidades da câmera nem boas condições mas é só o início bom pessoal esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado dá tchau aí tchau 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 galera